Estão abertas até esta quarta-feira dia 30 as inscrições para a sétima edição do Prêmio Professores do Brasil. O concurso criado em 2005 quer reconhecer os trabalhos dos professores da rede pública de ensino para melhorar a educação básica brasileira. Vão ser analisadas as experiências bem sucedidas, criativas e inovadoras, divididas em oito categorias. Em 2013 o concurso vai premiar 40 projetos, 5 por categoria em cada região brasileira. Os vencedores vão receber o prêmio de 5 mil reais e vão poder participar de dois programas, o Salto para o Futuro e o Sala do Professor. Mais informações acesse o site do Prêmio Professores do Brasil. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília, Daniela Almeida.